Música Fala galera, quem fala é o Peck Seja bem-vindo a mais um vídeo de Minecraft junto com o moço Mike Fala galera, que é o moço Mike Tela praticamente na cabeça do Peck E galera, eu tô aqui jogando na versão de Minecraft bem antiga Que na verdade nem tão antiga, a versão 1.5 Pra mostrar pra vocês como a gente disse no vídeo Que saiu meio-dia de Herobrine, em busca do Herobrine A Firelands, né Mike, seria Como que a gente pode dizer, moço? As terras distantes, terras distantes, Firelands A tradução literal do inglês seria isso Mas o que significa, Mike, esse local aqui no Minecraft? Então, galera, esse local significa que O Minecraft carregou tanto o mundo, girou tanto o mundo Que chega um tempo que ele não consegue meio que carregar mais E acaba bugando os chunks, né moço? Exatamente, antigamente Esse local que a gente tá agora Esse aqui é a Firelands Já vou mostrar pra vocês Por que esse aqui é a Firelands O que tem de especial Já já que vocês vão entender como funciona Mas antigamente, Mike A Firelands era mais ou menos assim Como vocês tão vendo aí na tela, ok? Não é nem um pouco parecido como é agora Vocês viram lá que é mar e mar e mar Até o fim Por quê? Porque ela foi corrigida recentemente E infelizmente Não é mais possível ter Ver esse cenário bonito Com essas montanhas E esses buracos no meio Essas águas escorrendo lá Enfim, eu não sei o que A Neme, eu fiquei triste Agora, hein? Se as montanhas eram tão bonitas Melhor que esse marzão, hein? É, não tem como Porque ela foi corrigida E até porque Se a gente quisesse entrar Na uma versão bem antiga Do Minecraft Pra mostrar Mesmo instalando alguns mods Como o Single Player Commands Que é um mod bem antigo Que adicionava as coisas de TP E tal Não daria certo Porque é uma versão extremamente pesada E o Minecraft Crasta de 5 e 5 segundos Quando você tá nesse local Então você realmente só tira fotos É raro ver uma filmagem Nesse local Por que que pareça? Parece que tem uma coisa Meio medieval, né, Mike? Meio antiga, né? Sim, sim, sim Meio arcaica Se não me engano Tem um mod de biomas Que tem a Farland Só que, tipo, sem ser bugado, sabe? Sim, é verdade Eu acho que deve ter um É uma boa ideia Se não tem Eu acho que é uma boa ideia Pra alguém fazer Mas, moço Eu vou mostrar pra vocês Como vocês podem ver aqui Eu vou apertar F3 Essas são as minhas coordenadas No Minecraft Nossa Não sei nem ler esse número Nem eu sei ler Nem eu sabia Que a matemática Era tão profundo assim Tô brincando Mas, enfim, galera A gente tá nessa coordenada Vai ter aqui na descrição do vídeo A versão que você pode Entrar no Minecraft Pra acessar ela E qual é a coordenada Que você tem que dar Que é no caso Desce um pouquinho Desce um pouquinho Dá um shift aí Aí Que tava no meia, meia, meia Credo Ah, perdoa, perdoa, perdoa Mas, enfim O que a gente Eita Apareceu o seu toque Tecla de gerente Mas o que a gente queria mostrar Isso aqui é um mundo De Minecraft normal, ok? Antes da Firelands começar Como vocês podem ver Tô debaixo da água e tal Uma neblina um pouco estranha E tudo mais Enfim Coisas normais Da versão da Minecraft padrão Porém, galera Como vocês podem ver Se eu levantar aqui pra cima Tem uma borda meio Você consegue ver, moço? Não consigo ser enclarado, hein? É, muda É como se tivesse luz, né? É Sim, como se você conseguisse Conseguisse ver Debaixo da água Que já é estranho Então, galera Essa linha aqui Marca, no caso O começo da Fireland Tudo que é daqui Pra cá Pra essa direção aqui É bugado, ok? É bugado Tudo que é pra cá Não é, ok? Mas se a gente entrar aqui Mas vocês podem ver o seguinte Pá Olha isso, viu? Nossa Vi, hein? Caraca Tá vendo? Eu atravesso os blocos, moço Nossa, é muito louco Eu atravesso os blocos Eu não posso quebrar Absolutamente nada Aqui Isso nas versões antigas Era muito mais bugada Eu não posso quebrar Se eu soltar Meu mano, eu acho que fui Eu caio lá embaixo, ó É como se não tivesse Quando se fosse uma miragem, né? Olha aí Que fica embaixo Sim, estranho, né? Fica subindo os riscos Tipo a Matrix Muito estranha Sim Eu não posso colocar blocos, galera A gravidade não existe As propriedades E sim, não tem luz Vamos por bloco de aria Não desaba Vocês podem ver aqui, ó Tem umas lulas, ó Se eu empurrar elas pra lá Elas vão desabar no infinito Deixa eu pegar aqui a Squid, ó No caso é a Lula Aí pronto, ó Vamos colocar a Lula aqui, ó Deixa eu pegar aqui, ó Aqui eu não consigo spawnar Mas aqui eu consigo, ó Isso, ó Olha lá, viu? Caiu Você viu ela? Caindo ali, ó Vi Porra ela pra cá, ó Ela cai, ó Nossa, que aberto E ou seja, galera Isso aqui é totalmente bugado É uma dimensão louca Bizarra O Bunny Crush não consegue mais gerar mundo Mas eles geram mundinho Entre aspas Gera um mundo meio que inexistente, né? Sim, na verdade, antigamente Isso aqui era tipo um mito Né? Era bugado e tal E tudo mais Hoje em dia, enfim É só mesmo esse local zoado Entre aspas, né? Meio, meio, tipo Não tem como ficar aqui, ó Tá vendo? Parece que era a versão de cercador Mas eu não tenho dúvida E ele vai carregando Conforme você anda mais Essa versão bugada aí? Eu acho que vai Se não me engano Vai carregando mar E essas mini linhas, ok? Não consegue Eu não consigo achar nada Além dessas mini ilhas Por mais que eu avance mais No Firelands Não se eu não me engano Também de se eu avançar bastante O Minecraft fecha Ele não crasha Mas ele fecha Pra evitar Porque fala assim Opa Já andou demais Você tá de brincadeira, né? Você já andou bilhões de blocos Você quer andar mais? Também, né? O Minecraft tá certinho Tem que bugar mesmo Tem que limitar mesmo, galera O cara anda um bilhão de blocos Quer andar mais ainda Você é besta Sim, na descrição do vídeo, galera Vai ter um post lá pro Tectudo Que é um site de tecnologia Tecnologia, sim É, que eles fizeram uma notícia Enfim Só pra explicar O que é esse Firelands Como ele funciona Como você pode acessar E algumas fotos bem melhores Do que essa Do que essa não As fotos, não As imagens bem mais interessantes Que você pode ver Do que essas aqui Porque a gente testou Em seis mapas diferentes E todos os mapas diferentes Que a gente Por mais que a gente andava Era só mar Eu não sei se tem alguma versão Que você usa Que especificamente Venha pra terra E você vê aquelas cordilheiras Bugadas Eu não sei se simplesmente Foi azar nosso Ou se a gente não tá procurando A coordenada direito Mas, enfim É só mar Mar e algumas linhas De vez em quando Nada muito diferente disso Nada interessante E só terra, Mike Não tem areia Por que não tem areia, Mike? Porque as propriedades não existem Saber? Ah, mas mesmo, né? Porque se não existisse Isso aí ia cair E daí ia bugar tudo Exatamente E não tem Se não me engano Não tem gravel Não tem minérios Vocês podem ver Que não tem minério Tá vendo, Mike? Tá vendo algum minério? Tô vendo Tem nenhum minério Só tem Então não tem nada Só tem Você pega na lava Nossa, a lava só tem em cima É, então É verdade, Mike É só em cima mesmo, né? Que estranho Deixa eu ver o Matrix aí agora Se não me engano, galera Após ela dando um chute no escuro Aqui, ó Aqui eu tô voltando da Firelands Aqui, ó Tô retornando Aqui, ó Tá vendo? Aqui dá pra quebrar, hein? Tá vendo? Mas aqui não consigo mais quebrar, não Tô vendo, tô vendo É que é distância É a diferença Mas, enfim É barreira É barreira Só existem, se não me engano Os seguintes blocos na Firelands Terra Grama Cobolstone Stone Lava E água Eu chuto cobolstone Mas eu não sei Porque eu só vejo stone Ok? E minérios não tem Areia não tem Gravel não tem Mob não tem Não tem nada Só tem esses blocos aí Básicos, assim Nada além desses Bem legal, né, moço? Bem, bem Bem legal mesmo, hein? Bem bonito, hein? A gente gravou pra mostrar pra vocês Porque muita gente tinha perguntado Eu vejo o Herobrine como que era Muita gente ficou curiosa Até eu e o Mike A gente ficou curioso pra ir realmente ver lá Porque a gente só tinha visto imagens E notícias Nunca Tipo, eu nunca fui pra cá Fala verdade Também nunca fui não Eu vi antigamente Tipo, sabe? Quando as primeiras do Summercraft Eu ouvia falar Mas nunca, realmente Nunca vi, assim Sei lá Experimentei Se vocês podem dizer Sim, é, realmente Então é isso, galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau